Música Estamos partindo para a nossa trip de carnaval Nosso destino final é Ilha Bela, São Paulo Estamos saindo agora aqui do Parque Mambucaba Divisa Angra, Paraty São 15h para 1h E aqui começa o nosso trajeto Bora nessa aventura com a gente Música Música Boa noite Qual é o valor? A balsa é 24h Bela né? Obrigada Música 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 Depois de 4 horas de viagem, chegamos na Ilha Bela. Bora curtir esse paraíso com a gente. Fala galera, chegamos em Ilha Bela. Aqui vai ser a nossa trip de carnaval. Vamos turistar muito também, não só curtir bloquinho ou festa. Vamos mostrar tudo para vocês. Litoral Norte, Sul, Castelhano, Bonete. Bora! Estamos no centro histórico da Ilha Bela. Aqui é mais conhecido como Vila. Tem várias lojas, restaurantes. É um lugar muito legal para passear. E agora a gente veio conhecer a igreja mais antiga da cidade. Vem conferir com a gente. 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 Estamos aqui chegando na Pedra do Sino E vamos ver se isso tem barulho de sino E aí? Caraca, tem mesmo, hein? Esse é o sino? É o sino, vai o sino, vai! É o sino, vai! Então, pessoal, finalizando aqui o nosso primeiro dia da trip, viemos conhecer o litoral norte da ilha e conhecemos alguns lugares bem bacanas. Ficamos um pouco tristes porque Praia do Jabaquara é uma que estava no nosso roteiro e não deu para conhecer devido aos maus tempos. Aqui, forte chuva, a estrada é ruim. São oito quilômetros de estrada de chão, então devido ao mau tempo, chuvas que aconteceram, a estrada estava inacessível e a gente não conseguiu conhecer. Mas conhecemos Praia da Armação, que é bem bacana, conhecemos Mirante, Mirante do Barreiro, aqui a Praia do Perequê, tem a Praia da Pedra do Sino também, tem a Praia do Pinto. Então, assim, para você que está vendo o vídeo, quer dicas, essas são praias que você precisa conhecer aqui no litoral norte, tá bom? E bora continuar com a gente nessa aventura. E bora continuar com a gente nessa aventura. Pessoal, estamos dentro do Parque Estadual, Parque Estadual de Diabela, foi carinho em 1977, tá bom? Diabela hoje é considerada um patrimônio da humanidade. O Clube Novo Roteiro está na primeira, Posto da Pedra, 100 metros, 5 minutos de caminhada daqui lá. É uma atendida toda limpinha, bem sinalizada, tem uma necessidade de guia, super tranquilo, tá bom? Ah, está um dia de sol, está calor, quero fazer cachoeira aqui, é ótimo. Tem coisa que eu vou o dia todo aí, tá bom? Fala galera, estamos iniciando o nosso segundo dia aqui por Diabela e estamos fazendo passeio de jipe pra conhecer Castelhano. Já tivemos uma parada na cachoeira da usina, agora estamos aqui no Parque Estadual de Diabela. Fizemos uma trilha, mais ou menos uns 5 minutos pra conhecer o Posto da Pedra. E agora a gente vai pro Mirante e pra Praia de Castelhano. Bora? E agora a gente vai pro Mirante e pra ver. E agora a gente vai pro Mirante e pra ver. Enfim, chegamos, bem-vindos à Praia de Castelhanos. E a pontinha que a gente acabou de passar, o rio ele segue, se encontra com o mar lá na frente. Aqui forma meio que uma piscina natural, um lago de água doce, bem amplo. Ah, quem entrar na água doce, caminhadinha, 300 metros andando na vida da praia, você vai ter um lago de água doce. Bem aqui, tá bom? Essa região aqui da praia, a gente recomenda não entrar na água, tá? É considerada uma área perigosa. Então, galera, estamos aqui no Mirante do Coração. Então, creio que, apesar de vocês já entenderam qual é o motivo, né? Ele é bem fácil o acesso, fica no canto direito da praia aqui no final, em Castelhanos. E é mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos. É uma subida com escadas, mas tem corrimão, é uma boa estrutura e vale super a pena pela paisagem, né? É uma subida com escadas, mas tem corrimão, é uma boa estrutura e vale super a pena. Legenda Adriana Zanotto